Música 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 Vamos ouvir? Música 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 É, é por aqui Ih, a morra está a puxar Agora estão todos indo, está lá numa ponta, nada vai pegar a vida a frente Estão com cinco Janela 1, está numa janela Cozinha Ai, não deixei agora Ganhava Vamos ver da cozinha Deixar Deixar Estou fazendo em tempo Quero matar para ir para frente para ir Não sei se tem tempo Já não Com meu amigo Com meu amigo Com meu amigo No meu amigo Estou fazendo em tempo Não sei se tem tempo Estou fazendo em tempo Estou fazendo em tempo Não vou lá, não vou lá Ei, estamos aqui O que é isso? Jungle, jungle Ele está, ele está, ele está Não vem, não vem Não vem, não vem Tem um ratão a fugir mano, isso não pode ser Fui, já anda a matar o seu Ele pela trela, mantive ele, não fiz os assaltos Ele não está preso, tio, está-me a puxar tipo pela secretária abaixo Passa-me Bruno, não passa-me Não, espero que eu vou fazer barulho aqui na beia Deixa o Crazy fazer barulho na beia e depois avançamos Olha aí, Remix, olha aí Bora, 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 bora Bora, 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 bora Smoke Bora, 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 bora Está morto, bora Está morto, chete Olha aí Fiu a cana Está a cana Olha a bomba, olha a bomba O que? Olhem a bomba, se não tá... Não tá a falar a cena disso, eu gosto de entrar nisso. É bem, é bem. Eu ia fazer ninja. Ninjatório? Ninjatório, né? Ai vai, espera ai que eu usava. Ia tentar, pelo menos. Agora eles têm armas. Vamos, com calma, ver, devagarinho. É? Agora aqui, um assinante para dano ganhos. É, liguei-me todo. É, aqui, não se mostra. Passa muito barulho. É, eu não escorri. Cabrera, não dê-lhe fraud, mano, com a scout da parede. Ah, eu tava aí, eu não lhe... Ai, eu falei ai. Estão nos... I'm throwing a grenade. Caralho. Caralho. Certo. Não me sinto bem aqui para jogar. I'm throwing smoke. Burn! Bora, 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 bora. Certo, certo. Estavam ali no jam. I'm throwing black man. F**k, filha da p*****. Tá aí, outro lado direito, Laranja. Eeeeee, não ouvi ali. Desculpa. Tá meu míssel, tá aí na parede. Tô lá direito. Tá à direita, à direita. Vai levar do outro lado também. Ah, ah, ah. Tá a 60 ele, crazy. Tá a avançar para ti em cima. Tens que furar para um lado. Tens que furar para um lado. Senão tu vais ficar preso. Já fui, fica per... Eles percebem a d'orta. Hã? Eles percebem a d'orta, zé. Fica cá, armazita. Vamos ver se puxas uma kill no asco aqui. Só que eu na parede que atrapou nada real. Não vem, eles estão todos na bomba. Eles têm batido, tem weapon spins aí, meu irmão, né? 17, 15, 15. Estão sentados em cima da saia. Há um que vai para PB. Fica lá a fazer barulho, mas sem morrer. E depois nós avançamos aqui no asco. Olho no moi, sei que eu conseguisse matar o sniper. Aí é bom, sei que eu conseguisse matar o sniper. Cabra um chega ali com o outro. Peraí que eles puxam. Tá no moi quieto. Peraí que eles vão. Furo em meio, furo em meio. Não posso subir o outro pé. Vou, vou, vou smocar jungle para avançarmos lá, bora. É bom que eu estou dado ali. Aqui tens um CT, tens um CT. Tens um lá na esquerda, do A. Olha, mas tem um que estava vindo a shorthware. Está bem. Oh, está no P. Está um, está um B, um P. Está um. É um B e um A, é. Vai, vai, vai. Eu vou ficar escondido E ai, eu estou ouvindo a bomba, eu estou ouvindo a bomba. Traz. Falta um, falta um. Ah, o gajo está lá, está lá no... Olha o gajo, olha o gajo. Calma, não te espasse, calma. Ele vai lá. Mantenha-te escondido, mantenha-te escondido. Então vamos ver a bomba. Está ganha, está ganha então. Eu ia te dar knife-a no outro, mas o gajo ouviu-me. É bom. É a primeira vez que eu passei na frente. Muito mais bom. Vamos ver. Cuidado com a bomba. Ele tem sniper. Leve o bomba para ir para a frente. Mais para a frente. Eu vou ficar aqui. Cuidado abaixo, cara. Hum, tem um smoke. Paga em vetano. Paga em vetano que vão ter uma lota alvo lá. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Ah, eu vou ficar aqui. Pô, se vem um ninja ao mesmo... Ih, estão dentro da casa. Aí. Está outro, está outro na carrinha. Vai, 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 mataram. Vai, vai, vai. Não tem nada. Está indo. Estavam os dois dentro da casa. Tem um sniper dentro da casa. Tem um, tem um. Tão short, acho eu. Eles tiveram tanto tempo para aguentar e fui à frente, já estavam à esquerda. Esqueça o que irá dar a luz, se não devia sumar para não conseguir usar nada. Eu queria usar uma equipe para lá, mas a equipe estava limpa. Vamos lá. Estou limpa. Boa. Estou limpa. Não, não, ele matou no... Estou limpa. Estou limpa. Estou limpa. Estou limpa. Estou limpa. Não tem nada de flash. Não está ninguém aqui, está ninguém aqui. Está no cor! Estou no cor! E o Short já morreu, tá um cozinha, tá um cozinha Cozinha, cozinha Tão 1, 22 Vá o cara, não é sniper que ele está Cuidado que eu vou Onde está o outro? Aqui, aqui, aqui Onde está o outro? Onde está o outro? Onde está o outro? Onde está o outro? Cuidado, laracha Ok Nós estamos indo a fazer isso Terroristas ganham Ele estava até a cheirar a carne, cara É bem Depois que avancei ali no A, já não estava ninguém no A, mano Eles rodaram todos para B, continuem aí para B Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Acho que estes caixas são novos Eles rodaram todos Rodaram todos, é Não, o outro acho Eu venho, eu venho Para ninguém é morto Um short Estou a fazer aqui barulho Oh, estás a gozar, meu, pelo smoke Estou a fazer aqui barulho Estou a fazer aqui barulho, a ver se eles vêm para cá Estou a fazer aqui barulho, vamos ver se eles vêm para cá Estou a fazer aqui barulho, vamos ver se eles vêm para cá Eles já mataram no B, esse carro Tem aqui dois gajos, dois ou três gajos aqui, meu Está aqui um É só um B, achou Ah, push Oh, caramba Bora, 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 bora B, crazy Estou vendo aqui os shorts, depois não passava bem Há um short, há um short Estes contando 91 Estas quer amassar Bem Para, para Vai, homem Planta, mano Planta, planta Planta, planta Está aqui, está aqui Platic Cuidado, cuidado, ele está aí dentro, amarelo É bem É bem Um scout É bom Eu chamei-os para Para lá e depois Pirei Eu estava cruzando Comprei, mata perigo e chink Fica para mim Obrigado Estava cruzando aqui Oh Sou definitivo Descredito Desculpa, vamos podercerarmos agora Não Descredito Descredito B, outro Descredito B, outro Descredito Eu tenho aqui um A só meu, já entrei um A. Tô pra não, tá a ver? Acho que eles também já entraram na Bahia. Tá CT então. Cuidado cozinha. Essa é a CT. Passa a CT. Ui, tava lá, três, pensei que eram só dois. É bem. Tô matando de sacar aqui. Tava no seu t-shirt, não é que senha? Olha ali mesmo. É o talho, aquilo. Vamos ver outra vez. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver fazer barulho. Se eu morrer, está tudo subido. Mas também se ficar vivo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver fazer barulho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Comecem a rodar para cá. CT, 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 CT. CT, CT. Genela. Ui, está aí a bomba. Está aí a bomba em baixo. Não há. A bomba está não há. Dê-me um... Estão dois gajos. Está um jungle. Está um jungle. Ah, foda. Você é o ult. Ele está lá à esquerda. Está à esquerda. Não, eu tenho para a direita agora. Eu tenho para a jungle mesmo. Para a janela. Estou à esquerda, Vitor. Está aí, está aí. Está aí, à esquerda. Pode estar aí à sua esquerda. Estou atrás de um caramba. Pode usar-se 3x1. Pode fazer isso. Estava entrando ali. Estava acendendo a minha frente. Que você está Onde é que me tenser? Ah, já dropaste? Pode comprar? Não, compra-me tu. Eu não. Eu não tenho塔. Tu é que tens. Ah... O que está a se ver? Não está para ninguém ou morrer? Você vai ficar sem tempo Ah... Queres tua arma? Vamos ver tudo, por exemplo Posso ser uma boa Aí, queres ir Está um chanel Já está, eu vou ir Foda-se, meu Está um chanel Está um chanel Que merda? Aponte todos para quê? Se não morra Vem, amigos Bora, Zez Ponte isso Bora, Zez Deixem-se estar aí a snipada Olha a bomba Ele está aqui no chanel Caramba Já matou O gajo matou Está cozinho Está cozinho Kitchen 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 Calma, calma, Rami Nós para cima dela assim Ah, está hipatia, Rami Está hipatia Está low Está low . 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 O que é que está na cabeça? Os filhos da mãe Está aí, está aí Vem, vem, vou O A está limpo, Zez O A está limpo, bora O A está no jungle O que é que está na cena? Eles estão à tua esquerda Eles vão aparecer à tua esquerda, Batman E por aí Estão no jungle aqui Está no jungle, está Já foi de CT Que é para estar aí Está, 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 está aí Eu estou à esquerda Vem Vem Olha onde o rage Não, vamos sair Essa aí é a power Olha o Crazy, não pode dropar em uma capa Estou a chegar Vamos lá Vamos lá Eu aqui no A só estou a tirar um, Zez Venham aqui com a bomba Bora entrar aqui no A Já vou jogar Vai vir o bot e o gajo Estão nas pedras Estão nas pedras Estão nas pedras Molotov Guilherme Estão na escada Estão nas pedras specter Guilherme Bem, Crazy Estão CT, estão CT Tá, ou custa Short, 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 Crazy Ah Está short Bem, faltou de short só Eu acho que foi B Capaz apareceu com Kitchen, cuidado Tu tá à espera daquela parede Tá lá, tá aqui a cozinha, né? Não, é pela base deles Se não me engano Ah, já errou Estes gajos ainda não pica, meu What's up? Estes gajos ainda não pica, meu Estes gajos ainda não pica, meu Vamos outra vez já? Nós temos aí 4 estrelas, um 3 Vamos lá que eu vou ver Temos um da capa escutados, um da capa normal Temos um ainda mais cheiro Não é fácil por mim, né? Ah, tá bem da easy, meu Vou subir o KCT, onde estão os snipers Agora devem lançar por aí, não sei lá Pelo que eu acho que se mata Vai Tá afluxo, cabral Vai Vamos, vamos, vamos Tá apontado agora, vamos BOMB HAS BEEN PLANTED JUNGLE JUNGLE BABLIA Ah, mas tu mudou de jungle 50 Filha da puta Cuidado, vamos chegar a bomba E outra ser Ajuda me ajuda Soca, soca 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 Muito bom Cabo no jogador Cabo no jogador Cabo no jogador Cabo no jogador Tinha uma caba no chão Porque comprei sem crédito Ali tive que ir para cima dele Se eu ficasse a espera Eles vinham uns dois ao mesmo tempo e não conseguiam me virar Bem então, eles deram um rush agora aqui no meio Não apanharam-me tudo Tinha uma capa vinha no chão Tinha uma capa vinha no chão Foi do crazy Bora, rush meio Smoke na janela Já aqui, queres ver como é E smoke aí o shower, tá? Pode passar para o lado direito Como é que tira? Estamos a sair das escadas Vem a sair das escadas Não matei o do shower, tá olhando só Pum, pum Acquia Eita, moleque, que esse spray mal Eita, do shower Não ataste esse, do shower O que é que tira? Não, não Não, não Era lindo, era lindo Ficou 93 Ficou 93 Oh meu Deus O que é possível? Como é que é possível? Por favor Eu não acredito Como é que o assistente fazer? Se não acampar e ficar a esperar deles ou... Ah, sim? Ou bom? Lembrem-se, isto não é o Kellenhaus Isto é a vida real É bom, mãe De puta Está aqui uma já Agora A, vocês podem rodar em B Ok, todos lá, todos lá Não, mas eu entendi, eu entendi, eles lá Aí, ele está no spot, no spot O que foi planeado Vai, vai Não, não, não Não, não, não Ui, já vim para o Winners outra vez F*** É vício, é equipos, amigos O Silvina É bem, é bem, calma Não comprem, não comprem Ah, que porra, cadê-me uma... Eles são capazes de cagar numa outra vez. Tentem roubar logo B, furem logo. Os do Lirush, furem logo B, base deles. Vai dar rush. Mostra aí. É B, é B. Aqui já estava o bot. Rodem, rodem, rodem. Rodem, base, rodem, base. Ah, caralho, por que nem mosqu... Estamos dentro do bom site, um está atrás do bloco. E esse está caçado? Põe dois, um na casa ou na carrinha? Uma casa ou na carrinha? Vocês têm medida sniper, meu? Está a 8 um. Vieram uns dois por trás, vocês nunca podem rodar por aqui, vocês têm que rodar pela base. O cara está a 8, esse cara está aí. Estão a plantar e não tem isso. Guarda a arma, guarda a arma. Está aí, está aí, por baixo, está por baixo. Cuidado, desaparece outro por baixo. Não tem nada. Eu consigo levantar ali a baía. Alguém quer isto? Já podes mandar. E é melhor do que não ter nada. Tentei não gastar nada. Vamos, move! Estou de pistola, não devia ir para o mid, mas... Eu vou, eu vou. Estão lá, estão lá, estão lá. Estão lá, estão lá. Estão lá, estão lá. Estão lá, estão lá, estão lá. Acho que é só o bot. Estão lá. Estão lá, estou aqui. Estamos lá. Estão lá, estou lá. Estão lá. Estão lá. Nós estamos lá. Acerto Se pescaste, não dava É bem, perdido agora já acabou-se Ah pá, fiquem, vocês chegam melhor no A, que eu vou para B Cresce, vê o Mai Cresce Ah caramba, vou me f*** aí Não sei, não é preciso aparecer logo Vai ver, vai ver E... tá bom Tem que ir um, eu vou só laranja Eu vou, vou Smoke Estão indo, estão indo 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 Estão indo, está indo O que está aí, caramba F*** Não, calma, não vá Não vá desfeito, espere por eles Desculpa Espere por eles Vai vira, gira, gira, gira Amarelo, eles já estão do outro lado, está para onde está Estão indo Aqui os três ao mesmo tempo Começa a puxar também, Ramingos Tem aí um, Ramingos, costas para ti Tiro Sim, tenho dois aqui a pundar para mim Estão mais rápidos, é quando o outro apareceu Quando ele esperou para o outro Estes capaz de apanhar em um Merda, merda, merda Merda, merda Merda, merda Não estou gostando nada disto Temos que estravar ali, quem é que está comigo? Estava eu Estava eu Foi qualquer coisa, mano, mas foi o que falaram É f*** Eu vou colocar um smoke em baixo, mete o smoke em cima Não, 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 não. Ok, palha-se. Não. Vamos mostrar-lhes quem estamos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que vocês têm que ver? Não está ação aqui, crezinha. Está tudo bem. Olhem, olhem. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Bomba drop aqui, bomba drop aqui, crezinha. Tô bem, estou aqui. Peguei uma bomba. Está preso aqui, bomba. Peguei uma bomba. Peguei uma bomba. Peguei uma bomba. Peguei uma bomba. Olha o palácio, cuidado com o palácio. Não se metam aqui todos, não se metam aqui todos. Peguei uma bomba. Está no palácio. Não é para quem está... Vão se vão, vão juntos. Eles agora vão cair no B. Quem é que está a ir ao B? Está a ir o Ramingos e o B, não é? Não, está bem... Ele está vindo a morrer. Vamos lá com ele. Coloque um Smoke e um baixo em cima. Laranja e amarelo. Um no A. Me daram um P.A. e Flash. Ei, desculpe. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Pelo menos dois. Tirei 78, um no A. 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 Isto está tornado. Estão em uma granada parainer 아이들 considerテ sonraricos que ela possa passar. Estava na minha grenada. Outra parte. Tão no Palacio. É um palácio aí em baixo. O palácio mete a cabeça. Eu não gosto de ter que dar recha, hein? Defuse a bomba. Faz, defuse, defuse. Já estou, já estou. Muito bem. Uh, tanto do tio com uma dele aquele velhote, meu. Oh my god. Tem que morrer. Eles arqueem uns poucos no outro. Não smoke agora, Ramingos. Eu não sabia que estava a dar double. Ramingos, vá logo short e veja meio, estás a ver? Ah, estás a ver. Ok, ainda não passa a dar um... Ah, desce o saco está a ver... Não, não é só, desce o saco está a ver... 2, a bomba está no meio. Há um nas escalas, há um nas caixas, há um nas caixas. Não há em baixo. Há um ca... a bomba está caixas no meio, não se expõe um... Se calhar a bomba é. Eu estou vendo o apartamento na beia. Não vejo que eu não venho pelo short. Estão aqui, estão lá, estão lá, estão lá. Vai queimar num spot, ele tem que se ir lá, ele tem que se ir lá. Ele tem que se ir lá. Preciso de CT, cresce, cresce. Ele tem que se ir lá. Está no spot. Ok, eu acho algo. Está louco, está louco, está louco. Bem. Bem. Tem uma capa mais bonita, não é? Ali é quase que se fudoria. Por que atrás daquilo? Quem? Agora, neste lado, eu estou... Mais um voivo. Você? Não. Mais um voivo. Ah, é. Era eu? Pois era eu. Ah, é. Os dois sentaram ali atrás. Merda. Mandámos o novo para o mesmo sítio. Grenade out. Throwing fire. Throwing a grenade. Nunca consegui matar muito bem aqui. Deploying flashbang. Smoke. Ai, meu, é sério. Que tapão esse. Bomba aqui. Bomba aqui. Estão dois no meio. Um no short. Olha os seus. Eles devem entrar para o Moeia. Estão a ver o Moeia. Tinha aqui a bomba, tinha aqui a bomba. Estão aqui já no... Grenade. Ah, foda. Throwing flashbang. Calma, esconde, esconde. Um gento. Esconde, esconde. Não pegue, que são bem. Fui, está um pé. Estão a ver. Foda-se, como é que eu estou a amostra? Não lhe vi por causa do corpo. Estava ali um corpo deitado e eu não o vi. Estava ali um corpo deitado e eu não o vi. Estava ali. Estava a estar a cuidar. Já estou a comprar armas a mais, mano. Estou a comprar uma incendiária. Comprei uma... Estão a andar para mim. Que não está. Move! Sai no chão. Ei, já abriu um fucking olho. Está a voz passando. Oh, caramba. Oh, caramba. Foda-se no meio. Ui, desculpa. Incendiary out. Meio, meio, meio. Cuidado. Meio, meio. Não te montes. Sniper. Cuidado, Prezi. Estou a ver o gás aí em cima. Ah, mete-o no luco. Cuidado. 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 Está no short, quero dizer-se. No short está um, está. Está o... Vou espalhar com o outro. Um com o nosso. Cuidado com as costas, amarelo. Cuidado com as costas. Cuidado com o palácio. Me avisa as costas aí. Se que eles entram por aí. Falta um, dois. Estava lá o outro Seals, no mesmo sítio. Ah, puz. Estão um no meio. Estão um na janela e o outro no meio. Estão um na janela e o outro no meio. Ei, filha da puta. Calma, Crezi. Estão um aí no meio. Calma, esconde-se dentro do palácio, amarelo. Espera, espera. Esconde-te aí dentro. Esconde-te aí dentro. Deixa-te estar aí, Batman. Deixa-te estar aí, que eles vão perceber tudo. Não irão. Estão a vir aí. Tens outro, tens outro. Calma, calma, calma. Esconde-te, esconde-te. Esconde-te. Não forças, não forças. Bem ligado. Com calma. Sniper, fecha-me essa Sniper. Has ver o Moe? Vou ver o Moe. Precisa Sniper, Sniper. Rápido. Abra isso, abre isso, Crezi. Olha, não faz zoom a minha sniper, meu. Este rato está a começar a ficar estragado. Juro que este rato está a começar a ficar estragado. Vamos a ir para casa. Dá-lhe para casa, dá-lhe para o bot. Que surto. Foda-se, meu. Este rato está a ficar estragado. Puta que fora. Foda-se. Eu acho que este rato está velhinho. Este rato está velhinho, o que eu tenho a dizer. Este botão aqui do coisa... Olha aqui só o desgaste, que isto já tem aqui. Este é o desgaste. Este botão aqui, não está a funcionar já como deve ser. Vou comprar um rato aqui. Bem, bem, bem jogado. Falta dois bilhotes só. Estavam aqui no... Estavam aqui no... Estavam aqui no morro. Não. Falta um. Caraca de sapo. Está debaixo, está debaixo. Está debaixo de ti. Eu fui para o underground. Eee, que falha, meu. Pensava que ele ia correr. Ele tem que ir apanhar a bomba, ele tem que ir daí. É... Fintando, fintando. Ele tem que ir lá! Sobre um, vai. E aí e aí! O que são? Tipo, sai do mesmo? Tipo! Tipo, sai do mesmo? Tipo! 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 Obrigado.